Abertura 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 Eu não mais etcetera, eu não mais sei Eu não mais sei, é meu nome Eu não mais sei Isto que te derruma Isto é super Vale yo não mais sei E não grita em que. E se vem o mar na ter. E se vem o mar na ter. E se soa do meu. E se ve. Preparou o ponto. O que eu quero dizer. E se valeu na guerra e morreu. E se vou vê. E se voou para eu. E se vai o mar na ter. Amém. 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 Amém.